Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jean Ricardo Favaretto, coordenador do curso de Engenharia Civil. O curso de Engenharia Civil da Uri Campos Federico Vesfale tem 5 anos de duração, com aulas predominantemente noturnas, que vão te preparar para o mercado de trabalho. Aulas que são ministradas por professores mestres e doutores, com laboratórios que vão envolver práticas desde as disciplinas fundamentais do núcleo básico de Física, Química, até as disciplinas específicas, como as de materiais de construção, construção civil, laboratório de geotecnia, laboratório de rodovias, hidráulica, laboratório de topografia geodésica. Isto, com toda certeza, é um diferencial que vai te preparar para o mercado de trabalho. Ele é um curso que participa de diversos projetos institucionais, projetos de extensão, que vão até a comunidade da nossa região. O perfil do Engenheiro Civil formado pelo curso é muito versátil. Nós temos profissionais que atuam na área de rodovias, na área de saneamento, na área de projetos, na área de execução de obras. Você está interessado no curso de Engenharia Civil? Está vendo como as construções não param na nossa região? Vem para o curso de Engenharia Civil da URI!